Eu vou sair lá queimar Eu vou dar uma cachoeira dos ufintas, queira pra Irmã, irmã, queima do salto e menina Galera, eu vou nascer nas mãos aqui,ira pra Tô pensando no homem que tá fazendo No cara que tá bebendo todo esse cara do mar Tudei trabalhar, mas tô trabalhando Minha mãe tá reclamando e diz que eu vou me acarar Você ainda fez pra eu lhe esquecer, tô aqui mesmo jogando o chão Um litro de pioga amarela e o cachorro, será que você não tem coração? Um litro de pioga amarela e o cachorro, será que você não tem coração? Se eu pra esquecer, ou nunca mais te procurar Eu posso até tentar, tomar de sempre o coração E ele disse não, falo pra eu amar você Se eu pra esquecer, ou nunca mais te procurar Eu posso até tentar, mas de sempre o coração E ele disse não, falo pra eu amar você Aria